Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre a manifestação do dia 4 de junho, que aparentemente ficou ainda mais murcha do que já estava, né? O MBL, que originalmente se prontificou a organizar esse troço aí, emitiu um comunicado desistindo da coisa, né? Eu acho que agora vai ficar muito pouca gente, porque ainda tem o Vem Pra Rua. O Vem Pra Rua ainda tá mantendo a manifestação, mas o Vem Pra Rua também é outro, que também foi contra Bolsonaro, apoiou o PT, ou seja, muito menor ainda. Vamos entender o que tá acontecendo aqui e qual que é a minha posição sobre essa história toda. Essa notícia foi sugerida por minha mulher não quer mais ver um velho barbudo, 123 de Oliveira 4 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o MBL ontem lançou uma nota, né, dizendo que se retira dessas manifestações do dia 4 de junho, né? Então, eles falaram que entraram nisso daí a pedido do Deltana Lagnol, que queriam fazer a manifestação e coisa e tal, e infelizmente a manifestação tem sido sabotada por algumas alas do bolsonarismo e nos rendido ataques. É curioso que seja assim, pois se trata de uma pauta que converge com os próprios interesses nominais, isso é, fazer oposição ao PT e denunciar o arbítrio dos tribunais superiores, assim como tentativa de censura, né? Pois é, o problema é que essa mesma pauta era a pauta do Bolsonaro ano passado, e o MBL também sabotou o Bolsonaro na eleição ano passado. Ou seja, é isso daí mesmo, eles estão colhendo o que eles plantaram. Ano passado também, todo mundo sabia que o Lula seria muito pior do que o Bolsonaro. O que que me faz o Kim Kataguiri? Não, vota nulo. Não, não vai votar e não sei o que lá, vota nulo porque Bolsonaro é muito pior e não sei o que lá e coisa e tal. Pronto, foram esses isentões, não só o MBL, tá? Mas também o pessoal Nando Moura, esse pessoal isentão, o pessoal do PSDB, essa galera foi que fez a diferença lá, o 0,9% de voto. Não é que sejam significativos os votos deles, não tem voto pra porcaria nenhuma, mas foi aquele pouquinho que faltava pro Bolsonaro ter ganho do Lula. E foi exatamente isso por quê? Porque é só você ver onde Bolsonaro perdeu votos. Bolsonaro perdeu votos principalmente em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Foram os principais locais em que ele perdeu voto, que é justamente a região em que o MBL, o Nando Moura e esse pessoal tem mais influência. Acabou com essa brincadeira deles. Olha só, a mesma pauta convergente que a gente tinha em 2022 e vocês sacanearam. Pois é, né? Agora é isso daí, é o troco mesmo, né? Então, nesse ponto aqui, tudo fizemos sobre o ataque de bolsonaristas, com pouca solidariedade de outros agentes. Ainda jogaram o Deltan debaixo do ônibus aqui. Mesmo da parte do próprio Deltan, temos visto o esforço de se dissociar e se distanciar do MBL. O que não é estranho, porque vamos combinar, né? O MBL ficou realmente... Não tem nada que justifique a posição do MBL na eleição de 2022 que não seja. Somos petistas. É isso que o MBL disse no final das contas, né? Embora reclamem do STF, reclamem de não sei o que lá, não sei o que lá, eu não duvido nada para o Kim Kataguiri estar muito em breve num partido da esquerda, dizendo, ah, quer saber do negócio? É isso aí mesmo. A direita não nos quer. Nós vamos para a esquerda. Ele já subiu em carro de som com o Orlando Silva, já fez manifestação do lado do PT, já pediu impeachment do Bolsonaro do lado do PT. Então pronto, já está confortável na esquerda. Escreve o que eu estou falando. Kim Kataguiri daqui a pouco vai estar falando isso aí. Não porque a direita não quer o MBL, então nós vamos para a esquerda. Pode ter certeza disso, né? Enfim, considerando todos esses fatores, o MBL decidiu retirar-se do ato do dia 4 de junho. Sabemos que a luta contra o PT vai perdurar por muito tempo e teremos novas oportunidades para nos engajarmos na mobilização de rua. Eu não tenho problema nenhum de estar na rua com o MBL desde que a iniciativa tem que ser de Bolsonaro. Não sendo de Bolsonaro, eu não vou em manifestação nenhuma aqui, né? Justamente por quê? Porque esse pessoal ficou todo mundo em cima do muro quando a gente tinha a oportunidade de tirar o Lula, de evitar a vitória do Lula, evitar o pior. Bolsonaro foi perfeito, fez um governo perfeito, sem nenhum erro? É lógico que não. Tem um monte de coisa que eu mesmo critico no Bolsonaro com relação à guerra da Ucrânia e mais um monte de outras coisas. Mas em comparação com o que a gente tem agora, olha só o quanto a gente perdeu do ano passado para agora, né? Então esse pessoal não tem o meu respeito. O Vem Pra Rua aparentemente está mantendo, porque isso daqui já está meio antigo esse post deles. Então pode ser que também já tenham voltado atrás. Não sei como é que está isso daqui. Mas de qualquer forma o Vem Pra Rua foi outro que também entrou contra o Bolsonaro, fez protesto contra Bolsonaro e coisa e tal. E no final das contas está marcado desse jeito. Também não foi nenhuma manifestação do Vem Pra Rua, né? Então é isso daí. O MBL está falando que a manifestação foi sabotada por algumas alas do bolsonarismo. E eu não sei quais foram essas alas, mas certamente eu faço parte delas porque eu sabotei de propósito. Ou melhor, eu sabotei não. Eu falei, eu vou se o Bolsonaro for. E o Bolsonaro rapidamente respondeu logo em seguida, parece que ele está atento nisso daqui, falou, não acha melhor não ir nisso daí? Então pronto, beleza, resolvido o problema. Isso é porque eu sigo o Bolsonaro o tempo todo, que o Bolsonaro falar eu vou fazer e coisa e tal? Não, não é isso, não. O problema todo é o seguinte, é que esse pessoal aqui, eles começaram com isso. Eles começaram com essa besteira aqui. Ah, projeto da direita, ok, desde que seja o meu. Outro projeto da direita eu não aceito. Impeachment do Bolsonaro imediatamente. Impeachment de todo mundo. Não temos que tirar Bolsonaro a qualquer custo. Votem nulo contra Bolsonaro e coisa e tal. Esse pessoal foi quem traiu a direita, quem sacaneou e por isso estamos com o Lula hoje em dia. Então, para ter o respeito desse pessoal aqui, eu vou aceitar isso quando eles se desculparem com o Bolsonaro e Bolsonaro aceitar a desculpa. Aí beleza, aí pronto. Estamos todos unidos de novo na direita contra o Lula. Concordo que é importante, concordo que tem que ter manifestação, mas eu vou aguardar as manifestações do lado de cá, não do lado da isentosfera, que esse pessoal aí já perdeu o bonde da história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.